Pessoal, vou mostrar pra vocês agora Eu encaixei na net aqui pulsando Só não consegui fazer a conta, mas vou deixar pra vocês Cavaleiros do Diva, Episódio Bomba Vão prender o laxo pra personalizar O jogo vai ser coreano E fico meio que por causa de fazer a conta, mas não consegui Atenção E fico meio que vem E fico meio que vem Agora como viu Pode passar pro game Quando passa pra fazer a conta Eu vou precisar Se formasse E sim Eu vou precisar Eu vou precisar E sim Obrigado por assistir.